Seja todos muito bem vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que Roblox E nesse vídeo de Roblox vamos jogar com um bicho que nunca jogamos antes mas que é um bicho favorito de todos nós Que quase todo mundo do mundo gosta eu acho né então comente aí qual criatura vamos jogar hoje vamos ver se vocês sabem que o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo Mas antes de irmos para o jogo o nosso ritual padrão né vocês sabem qual é o nosso ritual não sabe se você é inscrito do canal é claro que você sabe E se você é um novo inscrito ou uma nova pessoa que está assistindo você irá descobrir qual é o ritual do canal agora Então todo mundo pega o seu copo e garrafa de água para bebermos água sim o ritual do canal é beber água Água faz bem para a saúde água é muito bom então beba água vamos lá pausem o vídeo e peguem o seu copo e garrafa de água para bebermos junto Porque sabia que a água deixa a gente feliz água faz bem água é bom água é bom então beba água Já pegaram o seu copo e garrafa d'água então agora vamos beber Água é muito bom e se você bebeu água junto comigo você irá aparecer no próximo vídeo igual essas pessoas aqui ó além delas beberem água e ficarem saudáveis Elas ainda desapareceram no vídeo então muito obrigado por comentarem lá e muito obrigado por beberem água junto comigo Mas agora vamos para o jogo mas antes de irmos para o jogo não se esqueça do que em é não se esqueça do que em é claro que você sabe o que não pode se esquecer Vocês são esperto vocês são inscritos lindos espertos perfeitos então vocês sabem do que não pode se esquecer na verdade De clicar nesse botãozinho vermelho se inscreva-se e ativar o sininho e link no vídeo em E também não se esqueça do que em de me seguir no instagram é arroba hitinvlogs oficial Mas agora vamos para o jogo então vamos colocar o fone né Pronto agora venham 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 cá comigo vamos para o jogo e vocês já comentaram que criatura eu irei jogar Perguntei para os inscritos não é para você Chicha A Chicha é muito intrometida ela fica intrometida toda Nossa então vamos lá hein já comentem que criatura vocês acham que iremos jogar hoje É uma criatura que faz muito tempo que não jogamos eu acho que talvez até nunca jogamos no canal com essa criatura Mas é uma criatura muito conhecida que vocês gostam muito eu acho né Então vamos lá hein vocês estão preparados O boneco de neve Tô brincando não é o boneco de neve É o boneco de neve tá batendo na gente a gente tá debaixo dessa moita aqui ó Então aqui estamos nós e somos um cachorro E não somos um lobo não somos realmente um cachorro E a gente é aquele cachorro que tem um olho de cada cor Eu acho que nunca jogamos de cachorro aqui no canal na verdade eu acho que nunca E a minha meta de jogar com cachorro sabe qual que é tem uma nova transformação dos cachorros Só que para me liberar essa nova transformação eu tenho que derrotar três criaturas da minha mesma espécie Se eu derrotar três criaturas da minha mesma espécie eu libero essa nova transformação Mas aonde é que eu vou achar outros três cachorros por aqui na verdade Vai ser meio difícil achar outros três cachorros Cachorrinhos vem Tem osso aqui cachorro aqui ó Bife para vocês cachorros vem Cachorrinhos lindos Olha tem roupa no varal Olha que roupa toda dura quadrada Que roupa estranha robloquei seu box A roupa perfeita parece de verdade não parece Eu acho que dá até para me usar essa roupa né Deixa eu colocar em mim Pronto perfeita Cachorrinhos Uhul Esse cara é meio louco Talvez um pouquinho Eu acho que eu não vou achar esses três cachorros né Ah mas eu preciso achar Aí eu tenho uma ideia eu vou na cama elástica Porque com a cama elástica eu acho que eu consigo achar todas as criaturas desse mapa Então pule Pule cachorro Pule mais alto Mais alto tem cachorro que é isso Mais Mais isso 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 Deixa eu ver se eu ver Não vi ninguém Mais alto Você virou isso Ele girou 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 e pá Caiu certinho de pé Essa foi boa Nossa É o cachorro ninja Ele veio girando do céu E caiu certinho de pé Até parece um gato Que os gatos sempre caiam de pé Não é verdade? E comente aí Vocês tem um cachorro em casa? E se você não tem um cachorro Comente qual animalzinho você tem na sua casa Que eu quero saber E se você responder minha pergunta Você irá aparecer no próximo vídeo E também comentem qual é o nome do seu bichinho de estimação Opa Eu ouvi um uivo Deve ter cachorro por aqui Ou lobos né? A gente só vai saber se é um cachorro ou lobo quando chegarmos perto Opa Eu tô ouvindo o uivo por aqui em algum lugar Eu quero saber onde esses bichos estão vivando Eles estão vivando por aqui Onde será que eles estão? Cachorros Vem Cachorrinhos lindos Toma um sim pra vocês Que cachorrinho Ai Meu Deus do céu De onde veio esse gorila? Nossa Ai Ai meu coração Que susto Vocês viram? Esse gorila apareceu do nada Ai que é esse gorila? Ai corre Ai esse gorila quer me pegar Esse gorila quer me pegar Ai gorilinha linda Gorilinha fofa Gorilinha bonita Ai que gorilinha mais fofa Ai gorila Sai de mim gorila Nossa 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 Já sei já sei Vai camilagem Pule camilagem Pule Pule camilagem Pule Pule Olha lá o gorila Eu vou fugir daqui viu gorila Funcione que eu quero ir embora daqui Que eu acho que eu quero ir embora daqui Isso 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 Mais alto Mais alto Isso isso pronto 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 Agora quero ver esse gorila mexer Nossa a lua nasceu Nossa eu tô vindo um monte de uivo pra cá Deve ser porque a lua nasceu Então os cachorros para mim batalhar Vai estar aqui na frente Eu vou batalhar com eles E vou evoluir Vou virar um super cachorro Toma aranha nojenta Não gosto de aranha Eu tenho muito medo de aranha Vocês também tem medo de aranha? Comente aí Já tô andando há um tempão Eu acho que os lobos estão por aqui E finalmente eu consegui despistar Aquele gorila nojento Não é verdade? Mas onde será que vai? Eu acho que eu não despistei não Toma nojento Toma nojento Toma porrada também Aí corre Aí 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 Corre 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 É gorilinha linda E gorilinha bonito Gorilinha formoso Eu sou um cachorro Eu não consigo enfrentar um gorila Não consigo enfrentar outros cachorros Mas um gorila já é demais pra mim Aí corre Corre que o gorila já é demais Ai gorilinha linda Gorilinha linda Que que é um gorilinha lindo do coração? É você É você Ai gorila nojento Você é feio horroroso Me deixe em paz Ai já sei Já sei Já sei Eu vou escalar essa árvore Pula Pula Isso 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 Ai é claro que ele vai escalar Ela é um gorila Já sei Já sei Já sei onde eu vou me esconder Já sei Eu vou pra um lugar onde ele não possa me achar Ai eu tenho que despistar logo esse gorila Porque eu despistando ele Eu irei evoluir Mas para evoluir Eu tenho que achar meus amigos cachorros Não é verdade? Amigos não né? Porque eu vou caçar eles Eu tenho que achar meus rivais cachorros Eu não posso achar rivais lobos Eu tenho que achar rivais cachorros Então vai escale Já é isso Eu acho que eu vou conseguir despistar ele Isso é só continuar assim Esse cara é essa árvore Esse cara Ih lascou Ah lá tem um super gorila aqui Ih lascou Se aquele super gorila me vê Eu estou lascado Vai ser doido gorila atrás de mim Então vai fugir daqui Ai gorilinha Sai gorila Me deixe em paz Comentem Vocês acham que eu irei conseguir fugir desse gorila? Isso 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 Deitei aqui Ai ele me viu Ai está me batendo Bicho ignorante Nossa eu com pouca vida Ah não Comentem Vocês acham que eu vou ser caçado? Ai se eu for caçado Não teremos como evoluir Olé Olé Toma a mordida também é o bicho nojento Pronto Fugimos Quer ver a gente cair de pé? E caímos de pé Agora quer ver esse gorila nojento de a gente Já era Despistamos ele por completo E olha Os cachorros estão vivando por aqui em algum lugar Vamos lá achar os cachorros Eu quero evoluir cachorro Eu quero mostrar para os meus inscritos A nossa forma final E comenta aí Vocês acham que iremos conseguir evoluir? O comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo Então comenta aí Cachorros Cachorrinhos Apareçam Que isso Cachorros apareçam? Eu quero evoluir Esses cachorros não aparecem Ah não acredito Já tudo existe Eu acho que eu não vou conseguir achar os cachorros Ah eu queria mostrar para vocês como eu sou evoluído Mas para isso temos que achar os cachorros Onde será que esses cachorros estão? Eu estou escutando o Ivado Vocês estão me ouvindo? Eu estou escutando o Ivado Mas eu não estou achando eles Tchau Lua Boa noite Até amanhã Você estava muito linda hoje Muito obrigado Muito obrigado Ah quer saber Eu vou dormir um pouco na minha caverna Porque já andei demais hoje Tá nórdia é a mimi A mimi Mimi Tá nórdia é a mimi Já mimimos o suficiente Já mimimos o suficiente Será que já ficou de dia? Eu acho que sim Porque já estava amanhecendo Então vamos colocar o fone Que isso Pronto Acorde no meio Tá nórdia acordar o sol O lindo sol já nasceu Bom dia sol O sol é chato Já acorda amamburado Sol Lindo sol Pena que você é ignorante Bicho nojento Você é nojento Porque você só é ignorante Se ele não fosse ignorante Ele ia ser legal Mas ele é ignorante Corre Ai meu Deus 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 Corre que ele quer me pegar Ele não quer me pegar Ele tá quase me pegando Corre Ai esse gorila quer me pegar O que é esse gorila? É um gorila amigo 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 Amizade Gorila não Por que esse gorila quer me pegar Eu não fiz nada pra ele Porque todo vídeo Tem algum bicho que não gosta de mim E fica querendo me caçar É hater Esse gorila é hater Certeza que esse gorila é hater É um haterzinho nojento É um haterzinho nojento Esse gorila é um gorila nojento Que hater Comentem Vocês acham que esse gorila é um hater meu? Ai gorila Opa Entre esse momento É um bicho que vem atrás do gorila Opa Para aí Parece que está tendo uma briga Isso Isso Acabe com esse gorila Acabe com esse gorila Eu também vou ajudar ele A derrotar esse gorila nojento Vamos lá Nossa E essa criatura é uma criatura lendária Vem cá gorila Você não vai escapar Ai eu quero mostrar a criatura lendária Pra vocês Vem cá criatura lendária Você me salvou Muito obrigado E olha isso aqui Comenta aí Ele é muito lindo e forte Não é? Ele me salvou Daquele gorila nojento Muito obrigado lendário Eu estou muito feliz Ele conseguiu me salvar Comenta aí Vocês imaginaram Que alguma criatura Iria aparecer do nada Para me salvar? Ele é meu herói Nossa Estou muito feliz Obrigado por me salvar Mas nesse vídeo Não vai dar para mim melhorar Para mim virar A versão lendária Do cachorro Mas se vocês querem ver A versão lendária Do cachorro Não se esqueçam do que em De clicar nesse botãozinho vermelho Se inscreva-se E ativar o sininho Link no vídeo E também não se esqueçam do que Em sigo no Instagram É arroba de vlogs Oficial Mas Eu sou o Alvinho Espero que tenham gostado Se gostaram Não curta que partilhe Repasse para os amigos Se não for inscrito É nóis Eu falou Fui Não se esqueçam do que em